e aqui nós estamos fazendo uma viagem para a cidade de Murano Murano para quem não sabe ela não se confecciona cristais não olha a arquitetura desse cemitério que linda é muito antiga mas é muito bonita eu já tive a oportunidade de entrar aí dentro tem coisas raras muito bonitas arquitetura inigualável esculturas antigas em mármore bronze essa é a base da entrada tchau aqui estamos dentro do vaporito filmando por cima lá a sinistra à esquerda já é Murano eles estão trabalhando com o vidro estão fazendo uma confecção parece que vai ser um cavalo o começo parece um frango assado eu sei que você imagina o que parece uma foca o que parece uma foca o que parece uma foca hoje é uma das poucas oficinas que se fabricam artesanato em Murano hoje é uma das poucas oficinas que se fabricam artesanato em Murano temos Murano e na frente temos a outra ilha que é Burano que tem as casas coloridas lá eles vêm da renda confecção de rendas e pesca aqui praticamente são lojas com produtos derivados do vidro bem complexo mas fica muito bonito e aí ok aqui é um lugar bem quente um lugar bem quente um lugar bem quente aqui é um lugar bonito para pôr o cavalete e pintar ao vivo pegar as artistas aí e vamos vir para cá colocar o cavalete aqui vai fazer na escadinha né muito bonito aqui aqui em Murano é muito sossegado tem muitos imóveis fechados ainda até parece que sinaliza que o mundo vai parar em algum tempo aqui está um pouco parado mas é muito lindo aqui está um pouco parado mas é muito lindo ar puro todo mundo tranquilo aqui está um pouco parado mas é muito lindo Coisa linda. E aí logo a Art Gallery está funcionando novamente e nós vamos começar a continuar fazendo esse trabalho lindo, reprodução das telas, beleza. Jeová Santos é o que está plástico. Obrigado. 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 Obrigado.